E aí, galera? Boa noite. Acho que estou ao vivo e no ar. Deixa eu ver se tá certo aqui. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Sim? Não? Aqui parece que tá certo. Escrevam o Kramnik, se estiverem me ouvindo direito. Não estou vendo ninguém no chat, por enquanto. Boa noite. 41 jogadores já. Tá bom, né? Beleza. Alex, Ivan. Ivan Mesquita na área. Ivan vai jogar o torneio? Isso, Ivan jogava seu número 2, hein? Ou não? Talvez não. Talvez seja equilibrado o hate. Bastante gente. 44 jogadores. Olha só. Beleza. Vai rolar aquela simultânea de 3 minutos com 2. Quem quiser me desafiar. Vou jogar contra 6 pessoas. Última vez deu errado 6 pessoas, mas eu vou tentar mais uma vez. Estou ouvindo o YouTube aqui hoje. Estou ouvindo o YouTube aqui hoje. Vou aceitar 6 pessoas, tá? Aceitei 1, aceitei... Não, peraí. Tem que mudar nas opções aqui. Tá. Alguém quiser me desafiar... Podem tentar me desafiar de novo. Porque eu estava com as opções erradas. 2, 3... Não. 10 minutos não rola. 4... Ah, estou ouvindo a minha voz. Por que eu estou ouvindo a minha voz? Bom. Se vocês não estão ouvindo a minha voz, tá bom, né? Opa, dois sistemas London. Sistemas Londons. Comigo. Vamos para o ataque já. Vamos manter aqui o cavalo ali. Opa. Está ficando bem naquela partida ali já. Essa aqui está meio sem graça, né? Só que ele fica em H6 mesmo. Estou nem aí. Eu já aceitei 6, já não. Acho que não, né? Acho que agora é o último. Sacrifiquei uma peça ali meio inconsequente, né? Mas beleza. Espião? Não sei se foi meio inconsequente que eu sacrifiquei também. Ali eu... Ali eu... O que que é que está rolando ali? Esse não. Esse acho que está interessante para mim. Ou esse? Vou trocar ali. Pegar o par de bispos. Jogar 2c7. Tá. Vou jogar uma H5 e aqui vou rocar. Vou jogar que nem eu jogava. Pô, se alguém puder ajudar o oficial como é que entra nos torneios aí, eu agradeço. Não tenho como explicar para ele nesse instante. Não ganhei uma peça? Liguei, né? E agora eu vou dar check. É isso? Não. Vou jogar um cavalo e 5. Não sei. Vou tentar passar a torre pela terceira. Aqui. Cavalo e 5? Não dá? Aqui dá, né? Recuperei o peão contra o Aloysio. Não, podia eu ter comido o cavalo ali em C3 com cheque, né? Vacilei. Bom. Tá. Agora vou jogar uma H5. Comecei o peão. Defendi o meu peão enquanto isso. Muito obrigado, galera. Ajudando aí. Nossos amigos. Defender o peão mesmo. Opa. Tô bem aqui nessa aqui pra ganhar já, hein? Aqui acho que eu tô bem também. Meu bispo não é mal. Eu vou sustentar ali. E afinal acho que eu tô bem também. Pois é. E agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com essa posição. Opa. Recuperei boa parte do material já. Vou fazer um pré-move. E agora F6. Eu vou jogar isso. F6, né? Tá bem seguro. Pois é. Aqui eu vou sair desenvolvendo minhas peças. E cavalo F3. Tem algumas dúvidas em relação ao que ele vai fazer aqui. Se eu trocar, trocar... Não tá dando certo ainda, né? Tá quase dando certo. Vou tentar entrar com a dama pro outro lado, então. Ah, esse eu não vi. Hum... Esse é chato. Esse é mais ou menos chato, hein? Tem que seguir sacrificando o material, então. Ah, é com cheque ainda. Tudo bem. Vamos fingir que a gente viu isso. Vou tentar entrar por ali. E aqui eu vou dar mate. Quer dizer, tentar começar a atacar por ali. Esse eu vou trocar. Trocar ou não trocar? Trocar, né? E aqui eu vou jogar... Não sei. Torre 3. Tá interessante aqui. Hum... Eu vou jogar esse lance super sólido contra o Aloysio. Opa, dei mate ali em uma. Uma já acabou. Eu vou trocar aqui. Passar a torre aqui. Tá ficando bom aqui o negócio. E agora tô em C2. Eu vou entrar. H4. Aqui tô com um peãozinho a mais, saudável. E um final... Tá bom, né? Se ele entrar. Oh, tô melhor no tempo até. Beleza? Ali eu não vou ganhar uma peça? Acho que vou, né? Aqui tá super confuso ainda. Ah, ele tá malandro, Gabriel. Vai jogar rock. Vai jogar rock. Ah, não posso fazer o que eu tava querendo. Tem que fazer lance. É um de torre, então. Ah, tinha esse. Eu não vi esse também. Hum. Tá. Com a luz, eu tô bem aqui. Tô com um peãozinho a mais. Esse peão não vai corar. Pelo menos por enquanto. Vou trazer o meu rei. Se precisar. Quer dizer, vai precisar, né? E aqui eu vou... Ah, dois. Nossa, ele tá fazendo dama aqui comigo. Vou defender esse meu peão. Hum. Isso é chato. Tá dando errado o meu ataque aqui. Vou trocar pra abrir a posição. Aqui tá... Acho que eu tô bem, né? Minhas peças tão muito ativas. Ixi, tá acabando o tempo quase, hein? Cavalei 6 não dá certo? Não, vou ter que jogar um C3 aqui, feio. Esse não dá? Dama 4 eu tenho, né? Depois de torre D1. Pois é. Mas eu vou ter que trocar. E cavalei 6. Aqui eu tenho dama 4. Voltou uns 5 minutos ainda, né? Acabaram todas as partidas assim, já? Agora eu vou trocar as damas. E jogar um 2C7. Super mega sólido. Levar o rei pra E7. Preciso pra B5. Que loucura essa partida aqui. Eu devia realmente começar a defender a minha primeira fileira. Mas eu vou colocar uma peça pra frente. E agora eu volto o cavalo. É, não tá grande coisa, né? É, meu tempo tá acabando. Ixi. Opa, quase que eu ganhei uma super pendurada. Comer a linha 4 mesmo. Pois é, esse lance eu não devia ter deixado. Ah, caramba. Cavalei 2 com certeza não é um lance bom. Aqui perdemos. Quer dizer, 6 perdemos. Vamos pra bateção de peça contra o Gabriel Gonzaga. Opa, peguei o peãozão, hein? Bom. Perder, perder. Acho que eu não vou perder. Vou jogar um lance feio. Posso perder ainda, né? A gente nunca sabe. Malandro o lance dele. Ganhou o peão, pelo menos, né? Parece. Não, não ganhou o peão. Vou perder, provavelmente. Pô, depois que eu escapei do pior. Ixi, é o cavalo dele sem casa, hein? Quase. Única. Encontrar a única casa que ele podia ir. Difícil esse final. E agora? Como é que ele sai dessa? Começa em 3 minutos o torneio. Posso tentar fazer um milagre nesse final, mas acho que não vai rolar. Sempre pode rolar um milagre, né? Difícil esse final. É, isso tá difícil. Ou não. Escapamos. Reh1. Para bispo g4. Pô, foi melhor essa. Se foram 6 mesmo. Caramba, 61 jogadores. É um novo recorde. Pô, cadê o Ivan Mesquita? Vai ficar só no chat aí? Não vai entrar no torneio? Caramba, quanta gente. Muitos nomes que eu não conheço ainda. Nossa, não conheço vários nomes aqui. Nossa, tem gente. Ah, aqui tem o... Tem o... O delay aí, né? Ah, tá. Estamos prontos para começar aqui. Gente, se você vai jogar o torneio, não comece outra partida, tá? Senão ele não vai deixar você jogar. É, foi legal a partida. O meu jogo foi meio esquisito. Para os dois, né? É. Valeu. Tatiane perguntando como é que faz para entrar no torneio. Ixi, agora não sei se vai dar tempo. Tem que entrar no... Na verdade é simples. Tem que entrar aqui. Registrar nesse clube. Na verdade é só um grupo. É só entrar, clicar e aí... Aqui nos torneios que eu vou mostrar para vocês... Começa em um minuto. Acho que não vai dar tempo, honestamente. Esse é o único defeito mais sério dos torneios do site. Que depois que começa ele não deixa você entrar mais. Falta mais de um minuto. Então talvez dê tempo. Você vai clicar ali nesse... Nesse link. Dizer que você quer entrar nesse grupo. Depois você vai aqui na... No Live Chess. Que é aqui, né? Live Chess. Ou xadrez... Opa. Xadrez ao vivo. Ah, que não está aparecendo aqui. Mas tudo bem. É aquele botãozinho primeiro. E aí você vai entrar nessa aba de torneios. E para quem você entrou naquele grupo, né? No grupo Chess TV Brasil. É para aparecer isso aqui. É por isso que geralmente é bom se registrar antes no grupo. Para quando chegar na hora não dar esse problema. Porque às vezes demora um pouco para aparecer. Tipo, tem que fechar e abrir. Tem outros torneios aqui, tá? Tem o de dois minutos, que é daqui meia hora. Justamente para quem se atrasou ou não conseguiu entrar. E o de um minuto que todo mundo joga. Isso eu vou jogar também. O de dois eu não vou jogar porque... Vai estar rolando esse aqui ainda. Então, ó. Quem quiser... Tem o de dois minutos, daqui meia hora. E o outro que é daqui uma hora e meia só. Uma hora e vinte. Então vamos lá. Contra o Isengrin 1. Que está sempre aí, né? Sempre jogando o torneio. Eu vou jogar a variante Semish. Vem dia do rei. Com F3 e bis P3. Que é a variante montar um centro firme aqui. Atrasa um pouco o desenvolvimento, né? Mas tenta reforçar bastante o centro. O preto tem... Várias maneiras de jogar contra, né? Agora virou uma dragão acelerada. Variante Maroxi, né? Que tem um peão em C4. Legal, né? Dá para fazer setinhas aqui. Dá uma D2. Tá com a Cresce meus torneios? Ah, tá. Achei que eu tinha colocado errado. Opa! Valeu! Então como vocês sabem, gente. Eu tenho... Eu tive muitos problemas com o apuro de tempo nos últimos torneios, né? Nos últimos anos, na verdade. Não é coisa de ontem. De hoje. Então eu vou tentar jogar bem rápido hoje. Que é uma coisa que eu estou tentando fazer. Em qualquer partida que eu jogo. Jogue. Tentando mudar aos poucos o estilo. E para mudar o estilo, qualquer partida serve. Então mesmo a partida de relâmpago. Estou tentando jogar bem mais rápido. Que nem sempre eu acho que é a coisa mais certa a se fazer. Mas... É o que eu estou tentando. Para uma coisa de... Enfim. Consertar uma falha no meu jogo. Que é de pensar demais em posições que não precisa, né? Acho que eu ganho o peão. D1, B2 era para jogar B4. E também ficar de olho na diagonal. D1, B2, time da é interessante. Quero jogar cavalo D5 também, né? Aproveita a cravada ali. O D5 agora é interessante. Mas eu vou comer o peão. E como eu já falei, eu não vou ficar filosofando muito hoje. Vou comer de... Sei lá, cavalo. Tentar jogar mais na intuição. Tentar não pendurar nada também. E agora eu posso jogar... Eu vou jogar A4 primeiro. Deixar esse bispo defendido e depois eu penso, né? Que eu faço... Tem um E5, né? Que é legal jogar para quebrar esse peão de D6, mas... Opa! Esse lance é temático, mas... Bispo ficou no ar ali em G7. Ganhamos. Bastante gente jogando. Quem que é o Lovinsky? Mestre Fid Lovinsky. Não dá para entrar nesse torneio. Esse é um problema do site. Não dá para entrar depois que ele começou. Mas dá para entrar no próximo. Que é daqui a 25 minutos. Que costuma jogar um pessoal também. Mas quem joga nesse não joga o outro, né? Porque ele está muito próximo. E tem o de um minuto que é daqui a uma hora e meia só. 2100 no chess.com de quê? De blitz? Assim, vamos sempre considerar que o blitz... Se a pessoa jogar um ritmo de blitz mais longo, né? Porque se joga só 3 minutos sem a creche, é difícil mensurar muita força, né? Mas 2100 no chess.com não é fácil, né? Eu chutaria uns... Não sei, uns 2000 de rating feed? Depende muito, né? Eu chutaria pelo menos uns 2000, 1900. Talvez 1900, vai. 2000 acho que não. Vamos assistir o Lovinsky contra o Ricardo Fagner, que está sempre aí. Sempre nos torneios. G5? Ah, está com a dama. Está cravado. Esses ícones aqui, assim? Quer dizer, o Lovinsky, por exemplo, é Mestre Feed. Não, esse é o título mesmo que a pessoa tem na vida real. Daí você envia para o site, aprova que você mesmo, que é o grande mestre, mestre nacional, ou mestre feed, ou mestre nacional também, e aí eles colocam para você. Mas é um título que não tem nada a ver com a internet, isso. É um título que a pessoa tem já. E aí só, tipo, aparece aí. Eu vou jogar o Zonal, sim. Tentar classificar, né? Para a Copa do Mundo. Você vai jogar também? Ivan? Torneio bem legal de jogar o Zonal. Tem dois torneios muito bons para jogar em abril. Primeiro tem o SP Open. Claro que o torneio aqui eu organizo, né? Então, vou dar uma opinião bem tendenciosa. Que é um torneio que eu vou fazer o Merchan aqui. É um torneio em São Paulo. É a sexta edição já desse torneio. O quinto festival. Tem um torneio escolar também. E tem um torneio pensado. De sexta a domingo. E sexta é feriado da Páscoa. Então, para quem trabalha, para quem estuda, ajuda bastante, né? Porque sexta é totalmente feriado, né? Então, não pega nenhum dia de trabalho ou de aula. 14 a 16. E tem as informações no site que eu coloquei aí, né? E aí, dez dias depois, começa o Zonal. Em Florianópolis. Que eu não tenho site fácil aí. Mas se alguém tiver, pode colocar também. Que é um torneio muito legal. Ele dá vaga para a Copa do Mundo. Que é um caminho para você enfrentar o campeão mundial atual. Que é o Magnus Carlsen. É muito difícil. Enfrentar o Carlsen por esse caminho. Mas é um dos caminhos possíveis. Você classifica no Zonal. Vai jogar a Copa do Mundo. Ganha a Copa do Mundo. Contra 128 jogadores. Inclusive, vários dos melhores do mundo. Classifica para o torneio de candidatos. Que são os oito melhores. Ganha esse torneio. Depois joga um match com o Carlsen. Então, na verdade, são quatro passos só, né? Ganhar o Zonal. Ganhar a Copa do Mundo. Ganhar o candidato. E ganhar o match do Carlsen. O que não pode acontecer com qualquer um? Esse é o caminho mais curto para virar campeão mundial. Não diz que é o mais fácil. Não diz que é o mais curto. Vamos ver a parte dentro. O Magmoura e o Darcy Arruda. Que os dois também participam bastante dos torneios. E as brancas devem ganhar aqui. Muitos peões andando. É. Vamos ver o que mais está rolando. Poucos homens conhecidos aqui. O Matheus também participa dos torneios. Contra o Marcelino. Ah, não. Os dois são frequentes aqui. Do canal do YouTube e daqui dos torneios também. Posição equilibrada, né? Piar mais para as pretas. As pretas estão bem. Mas um pouco menos de tempo. Eu nunca fui. Os F4 foi bom. Olha. E agora? E5. Eu nunca fui para o Tocantins, não. Não conheço. Tocantins. O da última vez foi o Karia Kim, né? Ganhou a Copa do Mundo, não foi? Ganhou a dos Wielder na final. Aquela final super conturbada. O Karia Kim ganhou e ganhou candidatos, né? Foi ele. Talvez tenha sido o primeiro. Porque da outra vez... Eu não vou lembrar quem ganhou a Copa do Mundo. Em 2015. Ó, não. Os torneios são aqui, gente. Respondendo para a Tatiane e para o André. Esse torneio é aqui, ó. Já está aberto a inscrição. Eu não posso clicar porque ele dá um problema daí. Ele não vai deixar eu continuar no torneio. Enfim. O torneio é dos atrasados. Está bem claro aqui. Então, quem entrou na página do grupo, que é essa aqui. Vou colocar mais uma vez. E se registrou lá no grupo, é só entrar aqui no torneio. Esse é daqui 20 minutos. Os torneios... Esses torneios que eu estou organizando e falando, comentando, tem sempre a banda da linha do Brasil aqui, tá? Então, esse Blitz aqui, esses são torneios do site, tá? Pode participar, claro, mas... Não tem nada a ver com a nossa transmissão daí. Não, não. Não tem rede mínimo nenhum. É só entrar. Tem esse e tem o de um minuto mais pra frente, que está aqui embaixo. É, o Zonal tem uma inscrição bem cara. O SP Open também não é uma inscrição... Vou confessar que realmente não é uma inscrição barata, mas até dia 14 de março ela tem um preço promocional. E 14 de março daqui duas semanas. Então, quem tiver interesse em jogar, tiver afim de se programar aí, já pode se inscrever até dia 14 de março, que tem uns 20% de desconto na inscrição. Quem se inscrever até dia 14 de março. E tem esse RT que o Gabriel colocou aí, que é em Caldas Novas, né? Que é uma cidade... Não conheço, mas dizem que é uma cidade bem legal em Goiás, né? Goiás. Cidade turística. Só não sei quando que é esse torneio. Ah, daqui duas semanas. Tá. Então é no meio de março. Deixa eu ver quem mais tá... O que que tá rolando aqui. O Joseph Radam, que acho que tá estreando nos torneios, talvez, contra o... Plantice. 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 Não sei o que quer dizer isso. Se tá em inglês, se tá em português. O Kramnik... Ah, o Kramnik ganhou a Copa do Mundo? Ah, tá. Mas quem ganhou o candidato em 2013 foi... Foi o... Não, o Gelfand foi antes. Foi o... Ah, foi o Anand, né? Ah, sim. Foi o Anand, né? No... Candidato depois. Próxima rodada. Por isso que eu gosto aqui do chat. Sempre tem... Algumas... Sempre tem a galera que sabe tudo dessas informações. Quem ganhou os torneios. Dois anos atrás. Cinco, dez. Sabe quem jogou a final. Tem o pessoal bem informado aqui. Gostei de ver. Olha aí, ó. Giga. Caímos nós agora. Ah, eu prefiro muito mais jogar ao vivo. Não tem nem comparação. Você sente a peça, né? E sem contar que é diferente a dimensão do tabuleiro, né? Não, pode ser Google. Mas eu conheço. Não, mas a galera sabe, sim. O pessoal que... Acompanha bem essas informações. Vou colocar o cavalo numa casa horrível. Mas eu vou levar ele pra F5 depois. Se me deixarem, né? Então eu prefiro jogar muito... Muito mais ao vivo. Não tem nem comparação. E tem a diferença da visualização das peças mesmo. Da dimensão, né? Você tá em... Em 3D, né? Quando você joga ao vivo. E você pega na peça, é diferente. O jogo online é... É uma facilidade muito grande. Mas... Eu não diria que é melhor, não. Deu uma E4 ele jogou. Eu tô bem feliz com o cavalo pra H4 já. Mas eu tô... Querendo ser um pouco mais ambicioso aqui. E se eu jogar esse... O que que rola? Não sei se foi bom, né? Não, foi bom. Foi bom, sim. Ganhei um tempo na dama, né? Aqui ele tem uns lances. Tem biso B5 check e tal. É bom que tem um delay, né? Antes eu ficava encarado de não comentar os lances, mas... Acho que tem uns 10, 15 segundos de delay. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá a posição aqui. Tá. Exatamente isso que eu tinha pensado. Ah, mas eu... Tá caindo o peão de E3, né? Ah, garoto. Por que que ninguém me avisou isso? Eu ia comer H4. Na verdade eu tô bem também, né? É, tem um delayzinho mesmo. Uns 10 segundos. Dispo D7. Eu vou trocar as damas. Tentar trocar as damas. Tá bom, né? Finalzinho com o peão a mais. E vai cair mais um, né? Não tem nem como defender a peça, é isso? Uau. Ah, não. Ele... É, acho que rei D2 é a única. Que é um lance horrível, né? De feio também. Eu falei que ia jogar mais rápido. Eu não tô jogando mais rápido. Quer dizer, ainda eu tô na frente do relógio, mas tô pensando muito. É legal, tem que jogar com os adultos mesmo. Pra aprender mais... E D2, vou comer. Tô esquecendo de jogar rápido. Vou acelerar o ritmo. Ah, acho que essa semana vai sair, sim. Respondendo pro Luan. O vídeo dos inscritos. Tá na hora de sair já o próximo, né? Tem... Ao todo, tô com cento e... Cento e trinta partidas já enviaram. Ao todo. É bastante coisa, é isso? Bastante mesmo. Ixi, agora ganhou o peão. Acho que vou ganhar uma peça depois, hein? Ele tinha que ter jogado a torre F1. Mas aí, cavalo C5. Dá um chequinho. Chequinho do Mequinho. Ele tem problemas pra esconder o rei dele agora. Cavalo C4 eu vou jogar, talvez. É, bom. Aqui tá muito ruim pra ele já. Eu vou dar... Vamos lá. Jogar rápido. Cheque. Agora estamos com uma peça a mais. Ixi, jogar um torre 8 e acabou, né? Não precisava nem ter entregado o peão de D5, na verdade, né? Eu vou jogar esse, né? Não tem nenhum problema aqui. Ele tem um cavalo E7, cheque, mas não dá nada. Tem que tomar um mínimo, mínimo, mínimo de cuidado, né? Pra não levar um... Um sacrifício duplo de torre aí. Mas é que nessa posição não vai dar certo nunca, né? Porque eu tenho essa casa de G7 sempre. Vou colocar pra carregar aqui o celular, né? Porque você não sabe como é que é essa nossa bateria. Beleza. Cavalo F4, louco. Cara, quer me dar mate. Mas não tem nada aqui, né? Vou jogar esse. Falta a peça pra me dar mate, né? Quase mate. Mas eu vou ter rei G8. Vamos lá, jogar rápido. Vou baixar de 2 minutos. Rápido, rápido. E esse é o peão de G4. Como que se torna GM? Você tem que fazer... Vários resultados em torneios internacionais. Eu vou jogar... Tô jogando muito rápido aqui. Os PFC6. Cheque. Tô fazendo umas meio inconsequentes aqui também, né? Como é que é? Opa! Parece um mosquito na tela. Prendi o cavalo dele. Então, pra virar grande mestre, você tem que fazer... Ganhamos. Você tem que fazer 3 normas. A gente chama normas de grande mestre. Então, são 3 resultados em torneios bem fortes. E você tem que chegar a 2.500 de rating feed. Que é... Uma pontuação internacional. Da federação internacional, na verdade. Dá sim. O de 2 minutos dá pra jogar, sim. O de 2 minutos vai demorar uns 40 no máximo. Uns 30 minutos. 35, acho que demora. Dá pra jogar os dois aqui, sim. Entra nesse, depois acaba, depois esse. Quantas horas eu treino por dia? É um negócio que varia muito. Tô tentando levar um pouco mais a sério a rotina, mas... É difícil. Depende muito da época, né? Dos outros afazeres. Mas eu chutaria aqui, em média, assim, umas 3 horas. 3, 4, assim, vendo qualquer coisa de xadrez, né? Mas, assim, tipo, focado mesmo, menos eu chutaria. Mesmo porque... Hoje em dia, eu tenho dificuldade pra ficar, digamos... Mesmo se eu ficasse 4 horas estudando muito pesado, assim, concentrado no tabuleiro, eu não consigo render ainda. Desacostumei bastante, assim, mesmo. Tento estudar no tabuleiro, sempre que dá. Pra não ficar nessa do computador, só. Mas eu chutaria umas 2, 3 horas, sei lá. Qual o livro bom pra aberturas? Eu nunca gostei muito de livro de abertura, tá? Sinceramente. Essa é a minha opinião. Mas tem uma coleção legal que é assim... Vou até colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu conheço alguns livros dessa coleção, tá? Na verdade, realmente tive pouquíssimos livros na vida de abertura. Tinha um outro da francesa, sei lá, porque eu queria jogar uma época, enfim. Mas esse livro de starting out, ele te dá umas ideias gerais, assim. Só que eles são de aberturas específicas, né? Tipo... Livros de abertura em geral, assim, eu não sei. Realmente não sei se tem um livro bom, assim, pra indicar. Que fale, em geral, das aberturas, né? Tipo, como pensar nas aberturas, né? Desenvolvimento e tal, exemplos. O jogador do Manchester, né? Muito provavelmente não. Infelizmente, não. Mas é o mesmo sobrenome. Escreve um pouco diferente o dele, né? O dele é assim, né? Acho. Não, como é que é o dele? Assim, né? Uma coisa assim. O dele é um pouco diferente. Mas é a mesma coisa, né? Porque em Armino escreve igual. É só o negócio de... Da transliteração, né? Do idioma. Do armênio. Pro... Pras letras latinas, né? Mas não é primo, não. Não que eu saiba, pelo menos. Não, a francesa é boa. Eu não tenho o hábito de jogar só. Não, muita gente tá jogando na defesa francesa. Tá bem na moda, inclusive. Tem esse cara aí, ó. É um grande mestre alemão. Ele deve ter o quê? Uns... Ele é bem novo. Deve ter uns 20 anos. 21. Ele só joga francesa. Só, assim. Procurei as partidas da vida inteira dele outro dia. Todas. 100% das vezes ele jogava E6 contra E4. Só. E, além dele, tem muita gente que joga a francesa. Em alto nível. É uma abertura, tipo, que... Tá meio na moda, porque... Isso, o Harry Krishna joga de vez em quando. Então, não é que é passivo, mas é que as variantes... É... É, o Morozovich, mas o Morozovich sempre foi um cara com repertório mais alternativo, né? Tipo, ideias dele. Hoje em dia, até o pessoal que tenta jogar mais certinho, né? Joga de acordo com a teoria e tal. Tem jogado francesa. Em alto nível. É, porque ela provoca bastante a francesa, né? Então, as brancas, pra tentar explorar essa vantagem... Tem que ou enfraquecer os peões, ou ir pra cima. E aí, dá um jogo interessante. As pretas ganham muitas vezes no contra-ataque, na francesa. Não. Eu não vou participar do torneio, porque... Isso, é. O Malakov também é um que tem umas ideias dele, assim, na cabeça. Ele não lembrava. Ele joga holandesa? Eu gosto do repertório dele. Mas tem... Eu não lembrava. Ah, não. É Malanyuk, né? Não é isso que você tá falando? O Malakov eu não sei. O Malakov eu gosto bastante, mas eu não lembrava dele jogando francesa. Siciliana. Vou jogar minha linhazinha. Com C3. Minha sublinha. Tá rolando torneio. Alguém perguntou alguma coisa que eu ia falar? Alguém perguntou quanto que ganha um GM? Depende de uma infinidade de coisas. Infelizmente, não tem um salário designado pra quem é GM ponto final, né? Isso não existe. Caramba. O pessoal tá fiado nessa linha do D5 rápido. Vou trocar mesmo, então. Hum, de cavalo? Achei que ia ser de Dama. Vamos rocar? Hum. Hum. O pessoal não tá aquelas coisas... Vou jogar o Bispo pra onde agora? Vou jogar do jeito mais passivo possível. Será que era Bispo B5? Aliás, eu vou jogar rápido, né? Tô esquecendo aqui. Tô pensando muito. Tô jogando, tipo, um dia do Rei invertida com 8 tempos a menos pra mim, né? Basicamente é isso que eu tô fazendo. Nossa, perdi muitos tempos na abertura. E eu ia jogar rápido. Não tô jogando. Vocês têm que me avisar aí. Tem que me dar um tapa na orelha. Acabou da E3, talvez, né? Não dá tempo pra pensar. Vou jogar rápido. Opa, peguei o par de Bispo. Alguma coisa, pelo menos, eu consegui. A posição tava bem sem graça. Agora eu acho que eu consigo alguma coisa. Vamos lá, jogar rápido. Botar pressão no tempo. Eu imaginei um planinho legal aqui. É, eu tô nessa de animar pra fazer uns matches. Pra colocar no canal. Com outros youtubers. Assim? Rápido, rápido, rápido. Lance, lance. Lance. Mas a variante das trocas, da francesa, na verdade, permite as pretas igualarem na hora, né? Não tem nenhum problema. Jamais o branco vai ficar mal por isso. O preto vai ficar mal por isso, né? É, quando... Começar a pensar muito aí, vocês me dão um berro aí, galera. Vocês me dão um apoio moral. Ó, falta 10 minutos pra começar o outro torneio. Ai, caramba. E agora, agora, agora? Lance, lance. Cavalar 3 era melhor, né? Tinha que ficar batendo essa peãozada aí. Ah, ele jogou bem agora. O Enzo. Lance, 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 lance. Vai doer muito meu coração se eu tiver que entregar a parte de bispo. Eu não vou fazer isso agora. Quer dizer, vou. Daqui a pouco. Ou não, agora. Eu vou jogar cavalo D5 pra desbalancear a posição mesmo. Podia jogar bispo pra F6, mas não sei se eu... Me daria uma vantagem muito séria. Vamos lá. Lance. Fazer lance. Ah, ele vai entrar ali, mas não tem problema, né? Eu vou jogar pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vou quebrar esse peão dele agora. Quebrar essa estrutura dele, na verdade, né? Olha. Esse foi muito chutado, mas acho que é bom. Agora, acho que eu fiquei bem. Tem esse ainda? Lance, caramba. Lance. Tem que jogar fingindo que tá caindo tempo. É assim que funciona. Tem que ser no método de... Ui, caramba. Será que caiu meu tempo já? Vamos jogar esse. Vamos jogar esse. Ah, eu tinha torre A7, né? Eu tenho bispo a H6 agora. Loucura. Posso fazer torre A7 aqui? Tinha antes torre A7 já, né? Aí, ó. Lance, 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 lance. Space F1, né? Space F1, né? Space F1 tá tranquilo, né? Eita, nois. Podia ter pensado um pouquinho agora, né? Ah, ele tinha um lance bem mais chato que esse, eu acho. Tá, agora eu vou jogar check. Ah, eu vou fazer dama aqui, eu acho, né? Tá, ele vai jogar lá, lá, lá. Vou jogar D7 mesmo, tô nem aí. Por enquanto eu não vou... Não vai acontecer nada tão sério, né? Contra o meu rei. Ô, louco. Esse não vai dar certo. Vamos lá, acabei com o minuto e meio, hein? Boa. É um tratamento de choque que eu tô fazendo porque... Opa. Ultimamente... Ultimamente não, né? Faz muitos anos. Porque eu tenho problemas nas partidas de torneio. É uma coisa séria mesmo. De pensar muito e... Gastar muito tempo em posições mais simples, assim. Ficar com muitas dúvidas, né? Querer sempre achar o lance mais... Né? Ideal e tal. E muitas vezes eu fico mal de tempo. É uma coisa, como assim, tentando mudar o estilo mesmo. É uma coisa prática minha, né? Não recomendo nem jogar muito rápido, nem muito devagar. Acho que cada um tem que ter o seu e sua velocidade. Mas é uma coisa que tem me atrapalhado, assim, nos torneios. Na verdade, eu tô, tipo, usando essas partidas de treinamento também pra isso. Tentar não pendurar nada e jogar rápido. Nossa, tá difícil responder as perguntas aqui. Vamos lá. Eu não joguei com o Shirov e o Floripa. Passei longe de jogar com o Shirov e com o Mequinho. Passei muito longe, né? Fiz um torneio ruim. Passei longe de ficar nas primeiras mesas. Ganhei as três últimas só. Dei uma embalada. Se tivesse mais uma, talvez eu jogasse com o jogador mais forte, talvez. Contra a Gruffa de Indiado Rei. É, Gruffa de Indiado Rei e o esquema com G3 bis pro G2 é muito bom. Eu joguei muitas vezes já esse esquema. Se procurar minhas partidas, você vai encontrar bastante coisa, eu acho. Tem muita gente que joga com G3 bis pro G2. Porque é um esquema bem sólido, né? E tanto quem joga Indiado Rei ou quem joga Gruffa de Indiado Rei, geralmente tá buscando um pouco mais de confusão, né? De contato, né? De posições mais de ataque, não sei. De iniciativa. Não, Indiado Rei mais ataque, Gruffa de mais iniciativa. Mas... G3 é muito bom, porque é bem posicional, assim. Eu gosto bastante, sim. Alguém me desafiou, não posso jogar agora. Qual jogador eu me inspiro? Muitos. Eu gosto muito do Michael Adams. É um dos que eu mais gosto. É que, assim, os caras que jogam bem, eu gosto de todos, né? Kramnik, próprio Carlsen, Grishuk, enfim. Mas um que eu jogo umas aberturas mais ou menos parecidas, que eu me identifico, assim, um pouco com o estilo, é o Adams. De jogar... É que ele faz uma mágica, assim, né? Ele é um cara incrível, né? Ele tá com 46, 47 anos e tá no auge da carreira. Um cara que joga posicional muito bonito. Um jogador inglês. Ele parece que não se esforça nada pra fazer os lances. Parece que... Parece que ele joga fácil, assim, e ganha os caras. Eu gosto bastante do Michael Adams. É... Bom, beleza. Voltando aqui. O que que eu recomendo estudar pra jogador de 2,200? Hum... Eu gosto de responder que sempre depende, né? Uma resposta boa. Tirar o corpo fora. Mas... Sim, se eu tivesse que imaginar, tipo, num... É... Num universo Brasil, assim, digamos, acompanhar os jogadores que eu vejo nessa faixa de 2,200, 2,200 e pouco, até 2,300. Geralmente, eu vejo uma carência na parte de conceito, assim, de forma geral, eu acho. Né, tô pegando o nosso universo, né? Depende muito do estilo do jogador e de cada um. Mas, tipo, no Brasil eu vejo que os jogadores... É... Até de 2,200, até menos, são muito bem preparados na abertura, pro nível, relativamente ao nível, né? E, de modo geral, treinam cálculo, eu acho que é uma coisa mais fácil de treinar. Mas falta um conhecimento, eu acho. Sim, cultura geral de xadrez. É uma, não sei, uma opinião. Claro que tem muitos jogadores com um estilo diferente disso. É só um... Sei lá, um palpite. É... Ah, todos esses treinos de cálculo mais profundo, né? Tipo, de Voretz, que eu nunca tive muito hábito, mas é legal. E... Analisar umas partidas, assim, sozinho também é bem legal. De repente, com um parceiro de treinamento, eu acho bem legal. Pegar partidas, tipo... De repente, uma variante que você joga, tentar estudar, assim. Tentar trabalhar essa parte do conhecimento de conceito mesmo. A parte da cabeça, né? E desencarnar um pouco de abertura. Que eu vejo que é... É um negócio que... Pega muito, assim. Principalmente nesse nosso universo aqui. Eu vejo que... Se dá muita, muita importância mesmo. Pra abertura em qualquer nível, né? Ainda não comecei com os torneios do Elite S. Mas eu penso em fazer, sim. A gente tá jogando a partida igualzinha do... Ivan Nogueira contra o Matsura. Na final do Brasileiro. Foi assim, né? E se eu fizer um lance esquisito aqui? Pode, não? Vou jogar esse. Aliás, tô pensando de novo. Não era pra pensar. Vocês não estão me lembrando. Vocês não estão sendo copilotos... Bons. Tem que me lembrar sempre. Tô pensando muito aqui. Já fiquei atrás um tempo aqui, ó. Aliás, alguém tinha perguntado o tempo legal pra jogar pra iniciantes. Na internet, assim, acho que 10 minutos tá bom. 10, 15 minutos. Dá pra pensar um pouco. Dá pra encontrar os adversários. Mas que isso seria até ideal. Mas o problema é que mais que isso é difícil encontrar adversário, né? É, é porque a abertura é uma coisa, vamos dizer que é um pouco mais fácil de você estudar de certa maneira, né? Tem mais material na internet. Tem muita gente que faz vídeos sobre isso, né? Que são bons, né? Com certeza são bons. Não é nem esse o problema. Mas é aquela coisa. A abertura é uma parte do jogo que você sabe que você vai usar, né? Só que... É... Pegou esse cavalo F5. Peguei o par de bispo agora. Então você vai usar a coisa da abertura. Então dá aquela impressão que você tá estudando uma coisa muito, muito legal e útil. Mas a gente às vezes cai no vício de focar demais nessa parte. Conseguir boas posições. Mas depois, eventualmente, não conseguir manter o nível. E as partidas se definem não é na abertura. A não ser que você tenha uma preparação muito, assim, acima do nível, né? Aí pode até ser, mas é raro. Então, em muitos momentos que você vai ter que tomar decisões mais sérias, vai faltar um conhecimento. Vai faltar conhecimento de meio-jogo, vai faltar precisão no cálculo, vai faltar conhecimento de finais. Então não adianta você saber bem direitinho a abertura. É muito melhor você jogar abertura tendo um repertório, né? Vamos dizer, fixo. Não tem nenhum problema em estudar partidas em cima do seu repertório. Isso aí eu não acho que é estudar abertura. Isso aí é trabalhar o meio-jogo direcionado praquilo que você geralmente joga. Então estudar partidas dentro das suas aberturas eu não acho que é estudar abertura. Eu acho que isso é um estudo bem importante de meio-jogo. Direcionado pra você, né? Pro seu próprio repertório. Mas estudar só abertura, enfim, só início dos lances e ficar só no começo assim, não dá. A partida não vai se definir aí, né? Tá, tô com parte de bispos. A posição me sinto muito bem. Mas tem que fazer alguma coisa pra melhorar a posição, né? Não sei se meu bispo tá bem aqui, se ele tem que ir pra B1. Não sei. Posso trocar as dois, mas acho que ajuda ele um pouco, né? Dá vontade de mexer esse pião de H aqui. Aliás, eu tô pensando de novo. Não era pra pensar, desculpa. Alguém pediu pra eu fechar a câmera, porque eu sou muito feio. Você pode ficar à vontade pra fechar a janela você mesmo. Eu sei que ele falou em inglês, então ele não vai entender. Mas fica o recado. Ninguém é obrigado a me assistir, né? Tá. Agora... Pois é. Enfraqueci a estrutura dele um pouco, mas... Por outro lado, eu perco um pouco o controle do centro, né? Mas tá bom isso aqui, né? O cavalo do linha E5 também é sem futuro. Ele quer jogar F6 depois, ele quer, né? Parece bem seguro pra mim. Eu tenho um cavalo E4 agora. Que eu vou agora pra lá, né? Ele tá um pouco sem plano, pra ser sincero, né? Tem umas entradinhas aqui, ó. Que beleza? É engraçado que essa parte de estudo, assim, muita gente pergunta e parece que eu sempre dou as mesmas respostas, mas assim, sempre tem um pouco, uma opinião um pouco diferente pra gente pensar. E acho que é a coisa mais importante de todas, né? É como melhorar, né? Todo mundo quer saber, de certa maneira, né? Como melhorar no xadrez, né? Ah, vou pegar o par de bispos, eu não me aguento aqui. Taquei os dois. Ele vai ter que jogar B6. Eu não resisto a ficar com o par de bispos limpo. Não sei nem se é bom, mas interessa. Tá, não. O pensamento tá errado, tá? Esse não quero saber que é bom foi uma brincadeira, né? Eu joguei porque provavelmente é bom. Quer dizer, porque eu senti que é bom, né? Não porque eu tô afirmando isso com certeza. Agora eu vou jogar A3. Tá, agora tem que tomar um mínimo de cuidado. Se eu trocar em G6... Ele tem um cavalo A5 depois, né? Que ele tá de olho. Ele quer me passar uma rasteira. Dá vontade até de jogar bispos por C6 e re4. E B4, talvez. Não, mas aí ele vai ter um... Tô pensando de novo. Tô pensando. E aí? Cadê o... Cadê o pessoal me xingando? Tá. Valeu, André. Vamos lá. Vou ganhar um peão aqui. E meu rei A4 tá muito bem. E aí eu vou... Tenho dois contra um aqui, ó. Quando eu ganhar esse peão. É. Esse eu tô vendo o que ele ia fazer. Agora a dúvida é C5. Esse é o último lance que eu vou pensar, prometo. Que eu vou pensar um pouco mais. Acho que eu vou jogar... Vou ter que trocar mesmo. Meu. Não queria muito fazer isso, mas tá bom. Porque agora eu vou jogar rei pra E4. E eu vou começar a avançar meu peão de GH. E um dia eu vou atrás desse peão aqui. Ah, eu esqueci desse. Totalmente. Nossa. Rei D4? Não pode? Não tem duplo nenhum aqui, né? Rei C5. Tudo bem. Não tem problema ele perder o peão. Porque... Isso. Agora ele tá com o cavalo meio preso. Eu vou jogar bispo C1 no próximo. Pegar esse peão. E... Afinal tem boas perspectivas pra mim. O problema é só esse cavalo... Saltando pra lá e pra cá, né? Mas com o bispo aqui eu defendo as casas principais. Que o cavalo poderia atacar o peão de G2, né? Eu não queria ter baixado tanto tempo assim. Tudo bem. Não tô vendo. Ah, ele vai jogar cavaleiro 1 agora. Ah, tudo bem. Vou jogar G3. Paciência. Tá, agora rei C4. Ele vai jogar E4. Mas aí ele não passa mais, né? Eu vou jogar B5 daí. Tá, agora bispo E3. E bispo F2. E G4 depois. Aí E4, G4, E3. Bispo G1. Vixi, ó. Levando golpe aí. E2, bispo F2. Eu preciso pensar agora. Preciso pensar. Tá, acho que G4 é bom. Ah, não. Bispo P1, né? Bispo G1. Tô viajando. Bispo G1. Eu jogo Red3 agora, né? O cavalo dele não tem casa. Bispo G1 só dá chance dele entrar aqui. Tá, agora eu vou jogar esse. E agora... Eu vou ter que pensar aqui. Não tem jeito. Vou jogar rei E4. Se E2, rei F3 aqui. Esse rei lá, eu jogo B5 mesmo. G5, talvez H4 fosse melhor, né? Tá, não posso jogar esse? Ganhando o peão. Eita, nóis. Ah, não. Mas agora o cavalo dele tá preso, né? Rei F2 e ganhei, né? Difícil a partida. Foi bem jogado até, mas ó... Não é pra ficar com esse tempo, não. Ganhamos. É aqui, ó. Deve ser aqui, temas, né? Vamos ver aqui. Mestre Fid... Lovinsky contra o Paulo Fontoura. Vai empatar, é isso? Cadê os peões? Ah, tô na sétima. Vai empatar aqui, então. Só ficar passando de bispo. Muito bem. Já tem duas pessoas no torneio de um minuto. Tá jogando o Giga contra o Magmura. Vamos lá. Joga rápido de novo. Tá. Mateus Sibero, lá de... Vai de Fortaleza, é isso? Não, aliás do Ceará. Não sei de que cidade que serve. Vamos lá. Joga aí cinco. Joga bem rápido. Joga uma berlinesa, então. Vamos lá, vamos lá. Força. Joga uma defesa berlinesa. Finalzinho. Essa é a variante que o Kramnik introduziu bastante, né? Reio oito. O rei fica bem aqui. Dependendo do que ele fizer agora, eu defino meu peão de H. Tem várias opções aqui. Já joguei dama, assim. Nunca gostei muito, assim, de... Não sei. Nunca tive o hábito. Já joguei brincando. Acho bem difícil também. Muito cálculo, né? Jogo de damas. Tá. Eu vou jogar... P6 mesmo. Se ele... Cavalo G5, eu acho que eu volto. Tem um negócio assim, parecido. É, vou voltar aqui. Não sei se foi bom o que eu fiz. Acho que ele tinha um torre D8 ali. Rei toma, cavalo para S7, duplo. O cavalo dele ia ficar meio preso depois, né? Não sei. Hum, tá jogando bem aqui. O Matheus... Tecou meu peão, paciência. Tá atacando o cavalo. Bom, se ele comer em S7, eu estou comendo o cavalo. Se ele voltar, eu tenho um cavalo D6. Esse cavalo E4... Esse cavalo E4, eu achei que não era bom. Eu não tenho esse agora? Qual D6, come. Tá. Não preciso jogar a partida inteira ao toque também, né? Vamos pensar um pouco. Tá. Ficou um pouco estranha a posição agora. Bispo D6. Tá. Preciso achar um lance agora. Aqui, bispo D8, ele vai dobrar na coluna, né? Tem que pensar que não tem jeito. Eu vou ter que jogar esse, que é meio feioso, mas... Não já até permite do E6, né? É, eu vou jogar o finalzinho, que acho que não está tão ruim, na verdade, para mim. Estou um pouco inferior só. Esse? Não tenho esse agora? Esse acho que é bom. Ele tinha que ter jogado bis por D6, cd e cavalo por D6, cheque, né? Agora, soltei aqui. Quer dizer, me soltei um pouco, né? Ele tem uns cavale C6 entrando aqui também. Tem que ver para onde ele vai com o cavalo. Com o bispo, aliás. Pois é, mas esse eu acho que não é bom. Eu vou... Posso comer, comer... Tá, eu posso jogar o lance da preguiça aqui, né? Ah, tá bom, né? Vamos ser objetivos. E agora entramos num final muito bom, né? Meu objetivo é... O objetivo desse ano é tentar classificar para a Copa do Mundo. E o objetivo... Para esse e para os outros anos é tentar chegar em 2.600. Que não está sendo fácil. Esse ano não tive resultados bons até agora, uns torneios pensados. Mas... É a... É o objetivo. Não usava ter pendurado o espião. Ah, se bem que eu não pendurei, né? Pô, dá certo jogar rápido, né? Os lances vão surgindo assim, parece. Sustentei aqui. Agora vamos segurar tudo. Bispo F6, torre D8. Eu jogaria... E5 contra o Fischer. Depois não sei. Depois eu pensaria. Vamos defender o espião ou não? Não, vamos avançar o meu, vai. Vamos lá. Objetividade. Vamos lá, vamos lá. Cheguei aqui já. Estou chegando antes. Fiquei mal na abertura nessa, hein? Mas agora acho que ganhamos. Vou jogar B2 e torre A1. Já tem dois jogadores inscritos. Que rodada que está esse torneio aqui? Acho que falta duas ainda. Eu jogaria... Acho que eu jogaria Berlim, sim. Não sei, eu jogo outras variantes também, mas... Eu confio bastante na Berlim, tá? Ganhamos. Quem mais está com 100% aqui? Paulo Fontoura está com 4%, o Matheus Ribeiro está com 4%, estava com 100%. Fritura está com 4%, e só. O Gabriel Gonzaga está jogando com o Dalton, os dois estão com 3,5%. Quer dizer que eles estão lutando para ser o vice-líder. Final super esquisito. Nossa. Eu não sei nem o que eu acho aqui. O branco é para estar bem, né? Com esses peões e tal. Mas o problema é que o centro das pretas está andando muito rápido. Esse? Caramba. O branco vai tentar avançar os peões também, né? Mas, sei lá. Jogaria um G3 rápido aí, para dar um arzinho para o meu rei. E3. Nossa. Eu pensaria em D3, não E3. Agora as brancas vão bloquear esses peões, né? Pois é. E agora? Vai começar a andar essa peãozada das brancas aí. Se ele não perder no tempo. Mudou a playlist aqui. Tô ouvindo o R.E.M. agora. Vocês podem se inscrever, tá, gente? No canal do Twitch também. Para dar uma força aí nessas transmissões. E para quem não conhece ainda, o meu canal do YouTube. Tô fazendo bastante vídeo lá. Consegui ganhar do Carlsen hoje nos 12 anos de primeira. Foi uma partida legal até. Foi uma partida bem razoável, inclusive. E eu tenho feito outros vídeos também. Quase mate aqui. Mas quase mate não é mate. O Bullet vai começar... Vixe, 9 e 5. Não sei se vai dar tempo. Daqui 24 minutos. Vai ficar bem apertado. É, acho que o Dalton vai ganhar aqui com esses... Com esses dois garotões ali na sétima. Ganhou. Aí, ó. Tornei daqui 24 minutos aqui, ó. Começa exatamente 9 e 5. Começa. Nunca ouvi. H, V, O, B. Não sei o que é isso. Não, partiu que eu não vejo o canal deles. Até cheguei a assistir uma época para ver o que eles faziam e tal. Esse nosso que a gente está jogando são 7. Faltam 2. E o próximo torneio... É, tem 9 rodadas. Mas é de 1 minuto, né? Vai bem rápido. De 1 minuto sem acréscimo ainda. Mas está bem apertado, eu acho. Eu não imaginei que ia dar tanta gente assim hoje. Ixi, as brancas acharam um empate aqui. É isso? Não tem como escapar do perpétuo? Que loucura. É, vai empatar. É, que legal, pô. Fico feliz em incentivar, motivar as pessoas a jogar xadrez. Fico feliz de ouvir isso, Denis. É, abertura com f4 ou abertura bird, não é? É, abertura normal. Não é muito comum só, mas... Depois pode virar tipo uma siciliana fechada, né? É, qualquer lance que desenvolve alguma coisa ou ajude de alguma maneira a controlar o centro é razoável, né? Eu sei que vocês vão falar, tá? A4 não faz isso aí, A4 não é bom. Mas f4 é diferente, melhor. Então, na verdade, eu queria colocar outras músicas no canal. Tipo, de fundo, né? Mas eu não sei bem como é que funciona esse negócio de direitos e... Não procurei direito. E o YouTube tem umas restrições quanto a isso, eu não sei bem como é que é. Eu posso pegar qualquer coisa na internet e colocar de fundo, né? Porque... Tudo bem que... São só os vídeos que eu faço de xadrez, né? Uma coisa pra divulgar e tal. Não tô usando a música comercialmente, né? Mas... Não sei como é que é. Eu coloco só uma listinha que eu peguei de um site aí e fico mudando. Mas não... Não tem nada muito diferente, né? Eu gosto de ouvir música eletrônica. Como eu tô jogando. Estudando já é um pouco mais difícil. Eu comecei a ouvir essa banda esses dias. Alguém conhece aí, não? Não tem nada a ver com o YouTube, nem com... Nem com o REM que eu tô ouvindo. É, mas no YouTube tem uma lista, só que aí eu não consigo colocar em looping, né? Na hora de gravar. Ele só pode colocar em trechos. Eu tenho que deixar a música... Poderia fazer uma playlist, né? Sei lá. Eu acho que a gente vai ter problemas de horário. Problemas bem sérios, inclusive. Gente, vocês precisam empatar essa partida. Darcy e o Plantice. Por favor, aceita empate aí pro bem do torneio. Por favor, empatem. Se vocês estiverem me ouvindo. O final totalmente empatado, gente. É, eu vou procurar pra tentar variar um pouco minha playlist. Queria colocar umas coisas legais de fundo diferentes. Por favor, Darcy, Arruda e Plantice. Plantice, não sei. Vocês estão colocando o torneio em risco. Não vai dar tempo agora. Será que eu vou criar de novo o torneio? Acho que eu vou criar outro torneio. Vou fazer isso agora. Vou dar uma diminuída aqui no zoom. Pra criar o torneio rapidinho. É, hoje... Que horas eu coloco pra começar? 9 e 15 eu vou colocar, então. Ó, é pra entrar nesse aqui, tá, gente? Quem entrou nesse, eu vou cancelar o torneio aqui. Eu não consigo entrar. Vou aumentar aqui o zoom de novo. É um problema do... Não consigo criar o torneio, só não diminuir o zoom. Ó, gente. Tem duas pessoas nesse torneio. Eu não sei quem são essas duas pessoas. Eu não consigo olhar. Por favor, entrem nesse outro torneio. Que esse é o oficial, tá? Então, esse torneio não vai rolar, tá? Acho que ele se cancela sozinho. Se não der muita gente. Eu não consigo ver quem que é. Não consigo nem cancelar o torneio porque eu tô jogando. Bom, eu vou tirar a soneca. Ah, alguém já saiu. Beleza. Eu vou tirar a soneca aqui. Vou dar uma descansadinha ali e eu já venho, tá? Alguém me manda um WhatsApp aí, por favor. Quando acabar essa partida. Gente, 120. Pois é. Vamos conversar sobre a vida, então. Não deu 50 lances mesmo? Trocou. Aí sim. Trocou, trocou. Empatou. Ó. Tem uma pessoa nesse torneio de... Que vai começar... Mais cedo. Por favor. Saia pra entrar no outro. Tá. O zoom tá certo aqui? Tá, né? Vamos lá. Vamos jogar rápido essa. Ah, tudo bem. Todo mundo tem direito de jogar. A gente tem uma restrição de tempo aqui só. Senão o torneio não começa. Vamos jogar rápido. Vamos jogar bem rápido aqui. Estamos jogando tipo uma catalã. Abertura catalã. Ah, ele tá jogando a linha do Kovaleov. Grande Kovaleov. Nunca que eu vou lembrar como é que joga aqui, né? Vou jogar assim. Ele vai jogar D pro C4 agora. Uma coisa assim. É tão estranha essa variante aqui. Então, vou jogar esse. Vou jogar esse. E agora eu estabilizei o centro. Não vou levar um C5. Agora eu vou pro outro lado. Torre 1, cavalo F1. E assim. Eu não sei se eu vou jogar bem. Mas eu vou jogar rápido. Tô avisando já. Esse. Será que eu jogo B4? Será que eu jogo B4? Não. Não vou jogar B4. Acho que eu vou jogar B3. Pra paralisar essas entradas aqui. E eu vou jogar do outro lado. Mas os cavalos dele também não estão bem colocados. Vou jogar o bispo F1. Pra evitar um A5, A4 rápido. E agora eu vou colocar o bispo em D3. Não sei se eu precisava de bispo B2. Mas tá bom. Eu quero limitar aqui o F6 dele. Que ele pode jogar talvez, né? Agora eu vou jogar H5. Ele não vai jogar F6. Ele não vai jogar mais. E o bispo já tava bem em C1, né? Não, tudo bem. Mas ele talvez ajude um pouco a estabilizar aqui o centro. Sei lá. Tô gostando da posição aqui. Vou levar meu cavalinho. Vocês sabem pra onde? Vou levar meu cavalinho. E agora eu vou fazer... Esse? Não sei. Fazer lance, né? E agora eu vou fazer o que eu tanto queria. Colocar meu bispo ali. É, eu tô tentando fazer isso mesmo. Quer dizer, não pensei em algo tão radical. Mas eu vou tentar não baixar de dois minutos. Eu vou ter que pensar em alguns momentos, tá? Mas por enquanto... Tô na zona de conforto aqui. Acho que ele vai comer H5, tô achando. Não que seja bom, mas ele vai... Ah, se bem que não é bom, né? Esse é a peça que faltava entrar em jogo, né? Isso pro G5 agora é bem chato quando chegar. E eu acho que F6 pra ele não é bom. Quer dizer, com certeza não é bom, né? Tá, agora eu tenho que começar a pensar na violência aqui contra o rei dele. Violência no bom sentido, né? Defender meu peão de D4. E já que alguém falou em Fischer, vou tentar jogar que nem o Fischer aqui. Inserindo as peças em cima do rei dele. Defender um pouco e agora... Vamos lá. Agora eu tenho que pensar um pouco. Não dá pra jogar também. Tá, tenho várias opções agora, né? Bom, a primeira delas é... Acho que eu vou passar minha torre pra táxi, quer saber, viu? Não tô vendo o que ele tá fazendo aqui. Não tô vendo nada que ele vai criar aqui. Eu quero dar mate nele ali. Isso. Agora, cavalei 5, não tem nada, né? Eu já tenho um bispo D2 que ganha qualidade, mas... Ah, não. Ele tá me assando torre F3. Não. Muita calma. Jogar rápido não quer dizer jogar mal. Hum. Tá me assando um truquezinho... Que eu acho que não é bom, mas... Pode me dar uns problemas. Será que eu jogo torre E3 mesmo? Tô pensando, tô pensando, tô gostando. Não tô gostando de pensar. E provavelmente eu vou fazer um lance ruim agora. Bem provavelmente. Essa que é a parte ruim. Pronto. Vamos defender aqui. E agora a torre D3. Eu posso fazer isso? Não posso. Já tô pendurando o peão de novo. Será que a hora de atacar? Caramba. Pois é. Na hora que você para pra pensar, começam a vir as besteiras, né? Tá. Vou me defender um pouco aqui, então. Esse lance com certeza foi ruim, tá? Com toda certeza do planeta que foi ruim. Talvez o rei não devia ter G2, só levando uns truques, né? Vou tirar aqui e vou voltar ali pra frente já, já. De onde eu nunca devia ter saído, né? Vai sacrificar qualidade aqui, mas tudo bem, né? E agora... Dama D3? Não dá? Como é que ele defende o peão? Tô R3 melhor, né? É, não fiquei totalmente satisfeito com a minha velocidade. Não tô vendo como é que ele defende o peão. Ah! Fiz uma besteira. Não, nem tanto. Médio. Uma média besteira. Faltava quase, 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 quase. Muito boa a estratégia. Valeu um pouquinho, mas tá bom. Defendi o peão de E5, mais ou menos, né? E agora eu vou jogar a torre pro C3. E agora eu vou jogar a torre pro C3. Tá. Agora demos uma... Uma boa avançada no tempo. Agora ficou bom o negócio. Vou tentar não estragar, né? Tá. Ele tem uns truquezinhos, né? Eu vou voltar a minha torre. Depois eu entro com a dama. Ele vai jogar a cavalo C4, talvez, né? Opa! Esse não é chato. Ah! Ele vai jogar D4, vixi! Empolguei. Vamos bloquear esse D4 antes que ele avance, né? Tá. Por enquanto ele não tem como avançar. E agora? E se eu jogar esse? Pra onde ele vai com o bispo? Vamos assustar o bispo dele. Ganhamos no tempo. Pô, essa posição aqui tava tão legal antes. Acho que eu perdi a iniciativa. Aqui, né? É, de repente ele tem contra-jogo até, né? Ah, muito bem. Todo mundo saiu do torneio. Questão de parabéns. Vamos que vamos, galera. Faltou um... Faltou uma galera jogando ainda. Vocês tão vendo com o delay aí? Tá achando que eu vou ganhar a partida? Pois é. Acertaram. Tá jogando o A Santos contra o Aloysio. Tem. Ixi, o Aloysio vai levar mate agora. Cavalo H4? Quando que seria Cavalo H4? Na minha partida? Não lembro agora. Lucas contra o novo Guest. Vou encostar com peõezinhos a mais. Dois. Vai dar tempo, será, do torneio? Só 17 minutos dá, né? Não, vou decretar que as pessoas aceitem empate na última partida daí. É normal errar muitos exercícios. Não sei, Jairo, que horas que você tá falando Cavalo H4. É que ele tá tacando meu peão de D4, né? Não sei. Se fosse aquela hora, tá caindo meu peão de D4. Eu não posso, acho que, deixar... Opa, deu uma caidinha aqui, é isso? Caiu, mas voltei. É, sim. Não, não, caiu, mas voltei já. Nunca tinha aparecido antes esse aviso. Apareceu um aviso que... Ele reconectou sozinho. Não, tá, não, mas tá tudo certo. Aqui voltou já. Seguem me ouvindo ou não? Seguem, né? Vamos, Lucas. Dá mate nele. Não, o cara faz lance com 0, 0, 3. Não. Cai logo a seta, gente. Ai, agora escapou, eu não acredito. É, abandonou. Muito obrigado, novo guest, pela bondade. Aqui tá firme a conexão agora. Ah, tá. Denis, entendi o que você tá falando agora. De conectar o canal a uma network. Não sabia disso. Entendi agora o que você tá falando. Vamos lá, tô jogando contra o fritura. Entendi agora. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, sim. Pra questão das músicas. Vou ler um pouco mais sobre o assunto. É que tem tanta coisa que tem que ver. Que tem que levar em conta. Que isso eu não parei pra ver ainda. Assim? Ah, não. Tá errado isso, né? Por que meu cavalo tá aqui? Meu cavalo não devia estar em E7. Quem colocou meu cavalo em E7? Vamos lá. Lance, 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 lance. lance, lance, pronto. Super errado o que eu tô fazendo aqui, né? Tá. Vou colocar o cavalinho A5. Eu nunca vi alguém fazer isso antes, então provavelmente tá errado. Por isso que os padrões são importantes, né? Você vai lembrando da sua experiência de partidas que você viu na vida. Eu nunca vi esse cavalo indo pra A5. Mas o que importa hoje é jogar rápido. Eu vou jogar um B6, dar uma D7, F5. Por que que tá mal também, né? O cavalo, ele fica incomodando aqui. Então, ele não tá mal, assim, totalmente fora de jogo, né? Porque esse peão do C4, sei lá. É, mas aí agora eu vou levar o cavalo pra C5. Joga rápido. Opa, não foi o lance. O D5 talvez seja meio chato, né? Mas tudo bem. Comecei a um duplão ali, um... Um dublê em B3. Vou torcer pra ele não ver, ele viu? A alegria durou pouco, né? Eu vou comer com... Esse peão aqui. Não sei se tá certo. E agora eu tô imaginando uma posição um pouco diferente aqui. Se eu trocar em D5... Será que eu posso ficar melhor aqui? Não. Não. Vou jogar um lance meio misterioso. Mas acho que é útil. Vou jogar um D6. Torre A6. Eu vou trocar esse negócio. E agora eu vou pegar essa casa que ele me... Me entregou no momento, né? E agora esse peão é o bloqueio. Se eu conseguir jogar C6 um dia, eu tô muito melhor. Eu acho. É que se eu jogasse F5, ele trocava. Ele tem uns temas na minha torre de A8. Não é o bispo de G2, abre. Ah, eu tenho uma ideia agora, né? Eu tenho mais um lance que eu não tinha pensado aqui. O que eu posso fazer? Eu queria tirar o cavalo e jogar C6, né? Tudo bem que eu tenho que defender o peão de B6 primeiro, né? Deu um certo trabalho fazer isso. Até mesmo o bispo por D5 é considerável, né? Depois que eu valo B4. Tem muitos candidatos aqui. Assim? Vou fazer um lance qualquer aqui. Na verdade, qualquer não. Tenho uma ideia atrás desse lance. Ele quis ficar de olho no peão de E5. Eu defendo o peão e tem uma ameaça que eu acho que é uma ameaça boa. Que ele não deve permitir eu fazer. Pois é. E agora eu tô pensando o que ele faz contra... É, exatamente. Cavalo A5 é o lance que eu ia fazer. Dá uma pequena impressão que... É um pouco lento esse lance, mas acho que tá certo. Porque todo lado tá seguro, né? E esse lance é importante porque senão ele poderia jogar um torre por A5. Peão toma Dama A5 e manter o peão de A6. Agora eu vou ter que mexer aqui. Porque senão ele come. Cavalo H4 começa a me incomodar. E aqui eu enfraqueço tudo, mas não é tão fácil ele entrar também. Cavalo de F3 dele não participa da festa, né? Nem o bispo dele. Então só esse cavalo sozinho não vai fazer tanta coisa. Ah, ele joga o cavalo B3. Lance, lance, lance. Torre A6. Cavalo B3 é chato, hein? Cavalo B3 é chato. Preciso encaixar um C6 aqui. É, vou fazer um lance muito contra a minha vontade aqui, mas... Esse... Agora ele tentou ir por A5, talvez. Estranha a posição. Não sei se tá bom pra mim, não. Tô com medo dele tá abrindo aqui. O jogo, não sei. Mas eu quero encaixar um C6 ainda. Já, já. É que ainda não tá fácil, né? Ah, cavalo B8, né? E cavalo C6 volta. Cavalo B8 é bom se ele deixar. Ah, ele vai defender de caramba. Não tá jogando bem o... Fritura. Fritura. Vou jogar esse, que é meio feioso também. Mas tem o bispo F7, que toca o peão. E esse agora. Estou me arrepender, eu acho, de ter tirado o bispo daí. Eu devia ter feito isso provavelmente. Tentado capturar esse cavalo. Mas eu vou seguir na teimosia aqui. Já que eu mantive até agora, eu não vou comer mais o cavalo. Tá. Sigo com medo, mas... Eu tô com um plano na cabeça aqui. Não. Interessante aqui. E eu vou comer de cavalo. Eu ia comer de peão, na verdade. Ai, cara. Nossa. Quase caiu um negócio. Quase caiu um ventilador na minha cabeça. Vou jogar assim e bispo D6 mesmo. É, mas agora eu jogo... Até cavalo D4 pode ser, né? Eu dou uma B7. Tá. Eu sinto que eu tô muito longe dela do rei, mas eu não tô vendo como é que ele aproveita no momento. Eu não tenho o torre A7, não. Ele tá entrando com a dama. Então eu vou jogar um lance profilático. Tá. Agora... Tá por um fio a posição dele, hein? Tô quase dando mate no rei dele aqui. Sério. Isso. Agora esse ganha o peão de H5 com cheque. Ele vai levar um ataque. Violento. Cavaler D2 é quase mate, né? Ah, vou jogar. Problema dele. Por que que eu deixei o peão dele quase coroar? Ah, tô dando mate, né? Tá bom. Bem suspeito esse meu ataque, né? Mas... Acho que eu tenho que continuar o ataque agora. Vamos lá, vai. Já que eu cheguei até aqui. Ah, não tem mate que eu pensei que eu ia dar, né? Tá. Vamos lá. Ele não tem um cheque. Caramba. Eu achei que eu tinha um... Ah, peraí. Cheque. 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 Isso. Ficou esquisitaço pra mim agora, né? Ou não. Vamos, garoto. Vamos, vamos, vamos. Nossa, esse lance é horroroso, né? Eu descoordenei tudo pra sempre agora. Eita, nois. Ah, não tô indo pra ele entrar ainda. Achei que ele tava me dando mate aqui. Nossa senhora. Tinha a dama dele. Ah, que sacanagem. Valeu essa. É, agora faltou um pouco de peça pra mim, eu acho, hein? Ele tá jogando muito rápido, não sei porquê. Opa, fiz mais uma dama ali. Olha, mas um pouquinho eu podia passar a rasteira nele, né? Eu não vou dar cheque pra tentar passar a rasteira um dia nele. É. Pô, que sacanagem. Não. Perder o bispo eu não vou. Agora. Quanto tempo falta começar o torneio? Cinco minutos. Posso brincar um pouquinho aqui então, gente? Pô, que sacanagem. Aquela posição não ter dado mate. Tá consciente aqui, meu... Minha sequência aqui, tá? Meu... Meu... Meu tempo que eu tô pensando aqui. Ainda não... Não vai começar o torneio ainda. Acho que tá empatado esse final, hein? Ai, caramba. Quase que tá... Quase que acabou dele. Eita. Tá. 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 Quase. Opa. Quase. Tá. Quase. Cadê o negócio do empate aqui? Quantos lanços que deu, Seragia? Vou jogar lá longe esse bispo. Como é que tá fera esse empate aqui? Juro que eu não tô achando o botão do empate. Hum... Isso foi chato. Deu 50 lanços ou não deu? Ah, não deu. Tá longe ainda, né? Eu não sei como é que abandona. Tá, vou deixar cair o tempo então, sei lá. Vai começar outro torneio, né? Eu não tô achando o botão aqui de abandono. Ah. Opa. E aí? Como é que come o bispo? Cadê o botão do empate? Ou da derrota? Sei lá eu. Eu não tô achando o botão do empate aqui. Eu não tô achando o botão do empate. Eu não tô achando o botão do empate. Interesse mesmo, hein? Muito bom esse bispo pra defender. Fritura foi campeão. Galera, vocês têm, assim, segundos pra entrar no torneio. Aí, ó Começa em um minuto Que Piada que foi essa partida Pô, que sacanagem Quase que eu defendi o final Naquela posição da dama ainda Ele não tinha entrada, né? Acho que ali, pra se brincar, nem tá tão perdido ainda Pô Caramba, a galera tá rápida, hein? Entraram 29 já Menos de um minuto Vamos, vamos, partiu, galera Menos de um minuto Ixi, começou já Nossa senhora Caramba Me quebrei todo aqui depois dessa série Quero ver quantos chances que deu essa partida Vou me sentir até mal Se alguém não conseguiu entrar no torneio Teve tipo um minuto assim Pra entrar mesmo Pô, mas você nem jogou outros torneios? Você nem tem essa desculpa Só quem tava no outro torneio Que pode ir Falar que não deu tempo Falar que não deu tempo Vocês tão bravos comigo, pessoal? Que eu quase melei o torneio de um minuto Caramba Caramba Vou caçar aquela partida depois Vamos lá Quatro pessoas jogando ainda Vamos ver como é que tá a transmissão Firme ainda, né? Wesley Magnus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Vamos pro ataque aqui, violento Na índia do rei Eu vou entregar ela da dama inteira pra ele Tô nem aí Não, o que que eu fiz? Nossa, G3 Era pra comer Tá Esse foi meio Errado Tá bom, é interessante Vamos sacrificar todas as peças ali em cima Ah, ele não pode retomar, né? Achei que ele podia primeiro E agora vamos voltar, né? Não, vou comer ali Ganhamos Pode ir pra frente sim Essa ideia Não precisa decorar todas as aberturas Com certeza não precisa Precisa entender as aberturas que você gosta de jogar E saber um pouquinho, assim O que que você deve fazer em cada abertura Mas as que você joga só, né? No xadrez tem Infinitas aberturas, né? Não dá pra Saber o que fazer contra todas Dalton e Enzo jogando Mate Vamos lá Joga rápido Se bem que há um minuto é fácil jogar rápido, né? Tchau E aí Amém. Pior de bispos, mas ele tá na posição sólida, né? Por enquanto, enquanto as peças dele não entram, acho que eu tô bem. Ele tem umas entradas aqui, eu tenho que tomar cuidado, né? Esse, não entendi. Também não entendi esse. Ganhamos. 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 Quem tá jogando na mesa 3? Mesa não. No mate em 33, o privacidade tá com 3 em 3 já. Vamos ver o Gustavo Rorokoski contra o Dalton. Pretas um pouquinho melhor, né? Peões ao lado. Agora bem melhor. Ganharam o peão. E perderam a torre. Quer dizer, ganharam o peão e ganharam a torre, né? As pretas. E aí, o Gonzaga vai ganhar do Shadow Turf. Acabou rápido essa rodada. E o Eudes contra o Wesley Magnus. É, uma mistura de Wesley com Magnus seria um negócio perigoso mesmo, pro mundo. Ixi, tinha que ter jogado o B5 pra fazer dama, né? Agora segue bastante ganho, mas vai ter trabalho. Tô louco, perder a torre. Mas vai ganhar no tempo, talvez. É, a famosa derrubada de seta dando check. Não deu tempo pra ver. Próxima rodada. Paguei um peãozão na abertura. Me deram de presente um peão. Um peãozão na abertura. Opa, mate Tava de olho nessa torre caindo Geralmente a gente não se liga, né As peças tão mais perto do rei, assim Parece que elas são defendidas Sempre Nem sempre Vamos ver o Dalton jogando contra o Mate em 33 Privacidade Qualidade a mais o Dalton já, né Depois o Enzo jogando contra o Shadow Turf Opa, cadama E o Eudes contra o Deja Vu Eudes tá com uns pênis a mais É isso? Não, não, não 5 a menos, né 2 a menos Vou jogar um F5, né Ah, vou chamar o peão também Ixi, agora o preto ficou bem, né Quer dizer, tá igual, né Vou jogar um F5, um E4 Tá melhor o preto, um pouquinho melhor Ixi, F3 agora F3 era bom, né Esse também parece bom Vai ganhar no tempo, eu disse E o Chess Mecatrônica Vai ganhar do Vagnovi Quase afogando aí Ah não, tem um P1 de H ainda De novo, Wesley Magnus Por último A conexão dele não tá boa Deve estar dando um pouco de lag Por isso O Fianquetus vale a pena? Depende, né Depende de cada posição Mas é um tipo de desenvolvimento Assim que é tranquilo, né Porque Seguro, deixa um Bispo seu Defendendo o seu rei Deixa o Bispo numa casa segura também Mas sempre não Não dá pra afirmar que sempre é bom Vai cair a seta do Dan aqui 1, 0 É, não deu E eu e o Dalton com 4 Então é nóis agora Eu botei o meu lance aí E4 Então é nóis agora Hum, lance, 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 lance. Acerto isso? Ganhou um peãozão, central. Hum, tem que me defender um pouco agora, né? Esse? Esse é meio estranho, né? Ah, tá bom. Peãozinho a mais. Não é aquele peão saudável, né? Mas é a mais. Ah, ele não pode comer o peão, né? Que eu tenho um 2C8 depois. Não ganhamos. Tinha uns 10 segundos a mais. É, o fianchetto é uma coisa mais moderna, né? Não se usava muito antigamente, assim. Porque os caras queriam, né? Tirar o bicho pra frente, atacar o rei logo, né? O fianchetto também parece muito passivo, né? Primeira vista. Pra quem tava aprendendo a jogar xadrez. Caramba, como tem... Como tinha a torre caindo ali, né? Em A7, A2. Nossa, tá levando mate aí quase o... O Rafael, o xadrez mecatrônica. É. E aquela baixaria no final, né? No final de torre. Sempre que sobra no final de torre, vocês tão vendo, né? Como a estatística não mente, né? O final que mais acontece mesmo no xadrez é... Final de torre. É a quinta vez que a torre fica no ar. Caiu o tempo. Das brancas. De novo Wesley Magnus. Não, perdeu. Acabou. Próxima rodada. Horocoski. Vou jogar uma Karocan. Vou jogar uma francesa. Não, ele jogou nada a ver. Jogou um esqueminha. Olha, ele comeu de peça. Mudou a estrutura agora. Deve ter comido de peão. Tem uma entradinha em D3 aqui, pra ficar de olho. Era bom jogar um bispo F8, né? Em algum momento. Não. Não vou trocar o cavalo, não. Mas ainda não vou trocar, porque acho que é bom mesmo manter a pressão. Manter alguma iniciativa aqui. E agora acho que eu vou jogar E5 mesmo. Parece feio, mas acho que é bom. É feio, mas é bom. Ixi. Não vi esse peão caindo. Porque o cavalo dele fica meio sem casa depois. E as casas em D5 ele não consegue explorar tão fácil. Então acho que é normal isso. Deu sono o bullet. Cheguei ali pra dar mate, hein? E agora eu vou manter mais uma peça pra atrapalhar a defesa dele aqui, ó. Isso. Agora eu tô... Legal essas corzinhas, né? É mate agora, não? Vou jogar esse primeiro e depois eu tento dar mate. Vou ter que jogar torre C2, torre D2. Agora é mate. É H5, H4, esses lances de peão. Esse lance aqui é legal, E5. Por isso que não pode ter preconceitos. Geralmente esse lance não é bom porque enfraquece essa casa e tal, mas... Ele não tem uma peça chegando pra cá, né? E eu limito as peças dele aqui também. E eu começo a soltar um pouco mais o jogo no lado do rei também. Tem o G6 depois. Acho que é bem jogável a ideia. Tô liderando. Privacidade contra o Cristiano. Cristiano Gomes. Sempre joga o SP Open, Cristiano. Tentou passar uma última rasteira, não deu certo. Torre D7, mate, dá tempo. Ixi, soltou o rei. Não, mas ganhou. Chess Mecatrônica de novo. Super apurado. Dessa vez ganhando tempo. Ah, o Berna joga às vezes. Já jogou, eu acho. O de 3 minutos. É, o Bullet é um... É um videogame... De xadrez, vamos dizer. Mais ou menos isso. Eu acho que é a definição boa. Sem a Cresce, mas ainda é puro videogame mesmo. Os pretos vão ganhar aqui, hein. Rei B1 podia jogar, né? Era mais cruel pra ganhar o Bispo inteiro. Pois é. É, diversão mesmo. Tá longe de ser xadrez, xadrez, né? Colocar ali os horários... O Twitch deixa terça-feira à noite e... Opa. A privacidade aí falou que gostou desse negócio de Bullet. Ó, a francesinha. Vamos testar a francesinha, então. Vou jogar uma linha que jogavam em... 1500 e alguma coisa. 1500 não, tá? Mentira. É, não é do meu conhecimento os joguinhos. Pokémon não peguei essa época também. Não peguei essa febre do Pokémon. E esse Clash Royale aí eu só sei... Porque falam tanto também. Aparece toda hora no Facebook. Mas eu não sei nem o que é bem o jogo. Pra ser sincero. Não consegui nada contra a francesa aqui do... Nosso brother. Mecê é F5 ganhando uma peça. Ganhei. Uma peça. Tinha que ter jogado F8 pra defender a torre. A não ser que ele tire um... Coelho da cartola aqui e ganhe uma peça. É. Ficou bem o preto, né? Vamos ver o Dalton. Mesa 2. Dalton contra o... É, não é um... É, não é um... Joguinhos quando eu era mais novo. Então já... Já estourei minha cota nessa... Nessa encarnação. Fica tranquilo. Não tem perigo nenhum de eu jogar um... De eu viciar num joguinho desse. Vocês sabem que jogo que eu passei... Muito provavelmente que muitas milhares de horas jogando. Elefute. Ah, eu também sou da época do Jaspion. Mas de joguinho, assim. Vocês já jogaram elefute? Eu passei, assim. Muitos, muitos, muitos anos. Jogando todo dia e... Muitas horas, assim. Uma quantidade aí assustadora. De elefute, que é um joguinho... De simulação, assim. Tipo o Championship Manager. 50 vezes piorado, né? Mais simples. Só não vou falar que eu joguei mais elefute que xadrez na vida. Porque é impossível. Mas olha... Foi uma época... Não, mas eu não cheguei no Championship Manager. Eu parei no elefute. E... Lançava os outros jogos e tal. Eu só ficava no elefute. Não, era pra computador mesmo. O elefute. Não era pra... Quer dizer, eu sou da época do... Mega Drive e do Super Nintendo, né? Caso alguém tenha alguma dúvida. Opa, tá caindo meu peãozão em E7, é? Ah, eu vou comer ali, então. Bi-campeão do mundo. Pô, tinha uns times muito massa, né? No LFUT. E agora, cadê o mate? Eu sinto que tá errado o BC, mas eu vou jogar. Ah, eu tinha que ter... Ah, tá. Não, tá errado mesmo. Sabia que tá errado. Não é pra mexer nessa... Tinha que ser cavalo C6, talvez, né? Minha poção tá ruim. Ruim que dói. Tá, não tô vendo o que que eu tô perdendo aqui, mas eu vou jogar aqui. Levei algum golpe? Não, né? Impéria online. O que que é isso? Opa, que beleza. Que dor é a dama. Não tem nem o que fazer aqui, né? Isso, fica conversando de joguinho, fica. Olha o LFUT voltando pra me assombrar. Quebrando minhas pernas de novo, LFUT, de outra maneira. Opa. Mate eu não vou levar tão cedo, hein? Opa, já igualei o final. Opa. Ganhei. Que roubalheira. Tudo sob controle, galera. Foi só um susto. Quem é fritura? Não sei quem que é o fritura. Ah, foi legal a partida. Quanto fritura. Mas eu... Eu achei que eu tava dando mate nele, deixei ele coroar. Foi legal. O apuro foi muito legal com dama a menos. Tinha jogo ainda. E quase que eu empatei o final de bispo contra a torre e cavalo. Acho que deu uns 40 lances. No mínimo. Última rodada. Vamos lá. Vou tentar acabar com 40 segundos. Vamos lá. 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 Opa, tô levando um cavalo D3 Na cabeça aqui Bom que ele não veja Ainda bem que ele não viu Opa, torre caindo Beleza Esse partido Tá levando Será que eu tô levando Ah não, mas tava bom pra mim, né Até eu deixar ele fazer dama Achei que eu tava dando mate nele Que, enfim, dava errado por vários motivos Tá problema quando o peão chega na oitava Aí realmente, de fato Não é mate, entendeu? Eu vou avisando Avisei que não era mate Opa Foi sem querer esse toa IC5 Não foi de sacanagem, não Ia jogar torre D5 Patolove, olha que bom Tinha um patove, eu acho, no ICC Era o Nelson Moraes Lá de Belém Não era patove? Eu acho que era uma coisa assim Bom, esse torneio eu ganhei A gente vai fazer dama contra o Horocoski Chegou o peão Olha, chegou o peão branco também Acontece umas mágicas, né? No bullet Patove, né? Pois é Caramba, eu acho que Eu vi umas 25 torres caindo Já nesse torneio Nesses finais E todos os finais Ou era o Eudes Ou era o Privacidade jogando Eles jogaram muitos finais Os dois E agora É um contra o outro Ganhou o Eudes Partiu o Elifute? Vou fazer uma live de Elifute Amanhã, então Mas assim Tem que ser de Tem que ser de verdade Tem que ser tipo 10 horas seguidas Jogando Elifute, né? Beleza, galera Valeu Então O Fritura ganhou o primeiro torneio Não sei quem que é o Fritura Não sei quem que é o Mestre Feed também Brasileiro que jogou o outro torneio Fiquem à vontade pra se identificar Aqui o torneio eu ganhei Ficou o Dalton em segundo Enzo em terceiro Dani em quarto E etc Eudes, Cristiano Uma galera com 6 Não, final de 2 Eu tô falando Pro Eudes Vários finais de torres Que você e outros jogadores Não, não Comigo não Eu vi muitos finais de torres Rolando Nas suas partidas Que foram até o fim Ou de outros jogadores também Que foram até o fim Falou, galera Valeu Fiquem espertos aí Qualquer hora apareçam no YouTube E semana que vem Terça-feira 7h30 Compareçam Beleza? Boa noite então Galera Até a próxima Fui